E YUR Früh desses Galera Com a Gaby EXAATAMENTE Não, com 100 MÃO NA CA- A gente acabou jogando Gartyc E... foi numa sala geral mesmo, com um monte de pessoas A gente adotou um nome muito especifico que vocês já vão ver E um nome muito bom, é um puta nome Espero que vocês curtam e bora lá �sh Já entramos no... Que isso? Como alguém acerta É um retângulo É agora, olha aqui a animação Meu Deus Chegou aqui pra ganhar, entendeu? Não tem uma perna Mas merece respeito Vamos lá, vai ganhar esse jogo Desde mocinho Mocinho Só tem eu E outra pessoa Finalmente Agora sim, bora Se todo mundo sair eu me mato Vamos galera Aê, aê, aê Carinha feliz Vai, Aikaru, risco Não, não, não Não, não Não, não, não Não pode Não, não, não Não pode, não Denuncia, denuncia Não, não, não Triste Katelyn Não tá pra brincadeira, eu já falei Vai Billy Desgosto Ficou puto Que denunciaram o desenho dele Que ele escreveu Vai catar coquinho na esquina Sonic Que que o Sonic é? Ele é uma rapola? Não, ele é um porco espinho Porco espinho Puta que pariu Puta que pariu Puta Veio Veio ali A luz Nossa A luz veio da verdade de mim, né? A gente, não Muito bom, muito bom Temos a largada ali Muito bom É o primeiro passo no degrau da vitória Ninguém pegou ainda Escreveram Sonic com K Sônico Não, ele é um ou isso Mas eu não supor que espinha tá ali, né? O Mickey É o Mickey Ah meu Deus Chapéu Sônico Boné Puta que pariu Nossa Mano Que que foi isso? Que que? Denunciou o desenho Por que? Vamos ver se vocês... Menino, é? É menino Chapéu com L É uma beleza Que você chora sangue Que isso? Tem um cotoneque usando Aí é um... Agora é nossa vez Nossa vez Vez de Katelyn Katelyn E K cadeado Poxa É só fazer o negócio assim, ó Ô, 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 ô Será que eu vou completar? Não sei Não sei Ai que óbvio que eu faço Eu não vou completar Eles não vão acertar Será que não vão... Ô, que que é isso? Que que é isso aqui? É uma chave? Será? Não sei Será que é uma chave? Nossa, eu sou o rei dos cadeados Puta que pariu É isso gente É isso aqui, ó Acerta isso, pelo amor de Deus Meu Deus, alguém não acertou ainda Eles não conseguem ver agora Consegue Todo mundo acertou Menos o Bey Aê Conseguiram Eu sou muito bom E aí? O Ícoro quer interagir ali com a galera Bola Que? Que que é isso? Aí é difícil Quando a gente não entende a gente chora Lupa Caralho Nossa, é uma lupa vendo aqui Isso que é um olho Isso é um olho, gente É a lupa vendo um documento Deve tá escrito... Não dá pra ver Porque é letrinha Vai, aê Uhuuu Daora Amo vocês Ela pulou Odeio Uma criança de dois anos de idade escrevendo aqui O que é isso? Casa Mansão Letras Loja Não pode Não pode Não pode Escrever Sabia? Porra Denuncia Foda-se tudo Não pode Letra Mesa Escrivaninha Atendente E agora? Balconista Calbonista Calbonista Não é Ah, não Ele tá preso Ele tá preso Ah, mas puta que pariu Eu não sei Acusado É Leandro Ah, a gente tem que acertar tudo Vamos ganhar Agora não vai passar uma Não vai passar uma Deu dica ainda Agora vai Palmito É, você tem que desenhar Não sei se você sabe Isso Boa Trouxa Que burro Não é possível Ah, desenha Nossa É iluminação Que que é isso? Eita puta, você tem que desenhar O que é, mãe? Eu sou um cara Decifro Olha esse bebê, mano O bebê tem Olha o bebê Ele não tem pescoço Ele é tipo uma bolinha direto Nossa Muito bom Aê Animação Nessa madrugada Odeio 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 Desculpa Odeio, desculpa A Kathleen é Ela sabe Bipolar Bipolar Mas ela é Educada Educada Desculpa gente Computador Ícaro Nossa Icaro que estou com 3 pontos Vamos lá cara Você consegue Camisa Oh Camiseta Não Camisola Camisa regata Puta que pariu Gabi Mas isso não é Mas isso não é uma regata Eu sei Mas a gente consegue deduzir É o único Parece uma cruz Ah não Ah não Não Só porque acertei Não 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 pode letra Apaga Apaga ou denuncia Não pode letra Fala só Ícaro Não pode letra Ícaro Ícaro Ícano Cano Desculpa Desculpa Ícaro Você tentou Mas agora eu sei porque você tem 3 pontos Você não sabe jogar A Kathleen é chata Que que é dente Arma Chifre Boi Vaca Só aqui eu sou bom né Desculpa Não sabia que não podia colocar letra Agora você sabe Agora você sabe Ah só a gente É a gente Kathleen Segura Segura minha mão Aro Ah esse aqui é difícil Mas eu vou tentar ao máximo Fazer o aro da bicicleta Entendeu Só dá pra dar 3 letras Não o Billy acertou Acertou Caralho Olha só Olha só Nossa eu sou Eu consigo falar o que eu quero Eu também não Eu não sei Eu não sei desenhar bicicleta Eu sei desenhar o aro Pizza Ícaro É difícil É difícil Eu não acertaria também Tô tentando Ah Desculpa É isso aqui Tem muita seta já Parei Caralho Ó o Ícaro chegou perto Roda Pneu Denunciou Não tem mais jeito É isso Era isso Foi Grama Tenta Gabi Tenta Futebol Professor Aula Nossa aula Não aula professor Nem sei Muito bom A gente tá no papo Esse aqui Esse aqui tá Nossa Tô matando o professor Que que é isso Ah tá não Violão Eu já fui melhor nesse jogo Todos acertaram Nossa Eu sou o primeiro ainda Fui a primeira Porque eu sou a né Eu fui a primeira Eu sou a Katelyn Entendi Maçaneta Cogumelo Caveira Pinto Cogumelo 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 Tô tentando até passar a mão aqui no rosto Pra ver se acontece alguma coisa Mas nada ocorre Olha lá ó Mas que porra Você tá tentando fazer Que que você tá tentando fazer Aeee Se você tentasse pelo menos Eu não sei Eu não sei Desculpa Perna De novo mãe Filho Filha Nossa Não Ele vai dizer Foi ele Foi ele Exatamente o mesmo É o mesmo Desenho Agora o filho nem cabeça tem mais Um pontinho um pontinho. Ícaro, cê consegue. Cê consegue. Criança, tá quase. É. A criança é o que da mãe? Mas não acertou, não foi. O Icaro, não, mas é o Icaro que vai desenhar. Vamos ver. Torrada. Eu tô muito confuso. Ele pode ser. Moldura. Bota. Que isso? Botina. Puta que pariu. Agora foi, ganhamos. Ketlin. 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 Ketlin venceu. Quem se... não. Tá meio apertado aqui. Vencemo. Espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje de Gartic com a Gabi. Muito obrigado pela sua avaliação nesse vídeo. Se inscreva no canal caso você não seja inscrito. Muito obrigado a todos. E fui. Fala alguma coisa. Tchau. 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 Tchau.